Falamos com imagens diretas do Morumbi em São Paulo. Morumbi que recebe seu primeiro jogo neste ano, porque está passando por reformas, já que o Morumbi será a série de três jogos na Copa América. O Brasil, inclusive, vai estrear no dia 14 de junho contra a Bolívia no Morumbi, na Copa América que vem por aí. O Morumbi, hoje, mais do que nunca, é importante para esse jogo do São Paulo. Vamos respeitar o minuto de silêncio em homenagem ao trágico acontecimento. Dez vidas, dez jovens, dez sonhos perdidos. Autoriza o árbitro. E não pode ter pressa, é um gol de cada vez. Aí não é basquete, porque tem cesta de três pontos. É um gol. Aí vem bola na área. Aí a tentativa do São Paulo, primeiro cruzamento, toque de cabeça. A bola vai... Lá vem cruzamento, fechado. A bola passa na área. Partidas importantíssimas, históricas contra o São Paulo. Olha o São Paulo chegando, a chance toca de lado, foi para o chão, pediu o pênalti. Insiste, a bola bate daqui, pega dali. O São Paulo fica insistindo na queda de seu jogador, pedindo ao Zambrano um possível pênalti. Vamos rever agora. Liga lá, complete. Então, segundo os jornalistas, cinco mil torcedores vieram para cá, mas só tiveram direito a três mil ingressos. Então, dois mil estariam lá do lado de fora. Olha o cruzamento. Levava a perigo o cruzamento. Aí o São Paulo. Cobrança rápida. L e o cruzamento acende. GOOOOOOOL! É do São Paulo! Aqui é o Bruno, um abraço mais alto em São Paulo. É bonito essa química do que está torcida do São Paulo, que é o São Paulo do Vercadão. O primeiro partido tentou lançamento da esquerda, bateu para o gol. O gol para o São Paulo. Aí a bola tocada, Pochettino recebe e lançou. Que é isso que a bola escapou. Trabalha lá pela esquerda com 15, ala esquerda. Ele parte, parte, vai para cima, tenta o lance, tira o cruzamento. Vamos ver o São Paulo agora. Vem chegando, com a linha. Arriscou, Guilherme. Da Nimi! Da Nimi! Aí o Reinaldo. Trabalha pela esquerda do time de São Paulo. O cruzamento é feito, saiu o Herrera para fazer a defesa. Se ele passar, aí nós já teremos sete clubes brasileiros garantidos na fase de luta. Daqui a pouco eu falo. Os seis que já estão lá. Hernandes! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Golaço! Golaço! GOL! 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 Soltou a bomba de perna direita, nenhuma chance para o goleiro chileno na saída do Guerreira, já saiu para o abraço, 2 a 0 São Paulo Autoriza o árbitro, que ele se agigante no jogo A cobrança, olha a chance do gol, um deixou para o outro, o outro deixou para o um, aí o lance anterior Veja daqui, um deixou para o outro, outro deixou para o um, agora, aí, 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 estava na bola O Diego Souza saiu da bola, depois do toque de cabeça do Pablo Fez o certo, porque vinha de frente o alinho Olha lá, central do apito, Paulo César, o que é que houve? Está caindo o calção do cara? Não, eu acho que é o rádio comunicador, Galvão Vamos ver, ali em São Paulo, aí Reinaldo, descola o lançamento Everton tenta, não manda a mano, para tentar a fita, levou vantagem, tirou o cruzamento A bola cruzada da frente, isso é bola atrasada? Vale? Tem que dar a bola no chão? O hábito que tem que interpretar, porque recuar a bola para o goleiro com os pés é proibido Tem aquela bola que bate e que vai para o goleiro Colocaria o Antônio por dentro Aí vem o São Paulo de novo Lá vem chegando, botou na frente, a bola correu demais Correu na frente do gol Cadê o centroavante para botar lá para dentro? E o juiz agora fica em dúvida E acabou dando o tiro de meta Então não adiantava o centroavante Parte o Reinaldo lá pela esquerda E já carrega, já bota na frente Lá vem cruzamento Ai, Diego, e a segunda que você pega de frente para o gol para tocar de cabeça Olha só E ela passou limpinha pelo zagueiro Dias, casa Casa Grande passava O jogo inteiro sonhando com uma bola dessa Aí Nenê descola o cruzamento Toca de cabeça O Herreira caiu para fazer a defesa Já deu uma lixida do Nenê ali no time de São Paulo Nessas poucas jogadas Mas o São Paulo Foi campeão em 92 Foi campeão em 93 Foi campeão em 2005 Americano, São Paulo que é três vezes campeão da Libertadores E vem para o terceiro gol O terceiro gol O terceiro gol Do São Paulo Mais o terceiro gol do São Paulo Faz cara de choro Três para o São Paulo Poucas vezes é de uma torcida passar Duas horas antes do jogo E mais hora e meia de jogo Gritando sem parar E lá vem o São Paulo para o ataque Aí a bola batida foi nela O Thiago Volpe Aí no ataque A tentativa do Pochettino Diga Mauro Naves Isso é replay né É um replay daquela que Eu peço perdão porque Me fixei ali Na mensagem que Que pedia para o telespectador Você sobrecarrega o jogador A pressão que os argentinos colocam aí Isso influencia numa decisão De lance para expulsão Daiane Naves Arrasco Lançamento Lina Jopeta Olha o gol Gol É do São Paulo Quarto gol no São Paulo Quarto para o São Paulo Temos ainda 44 Diz poder ter o jogo até 47 O São Paulo não pode se dar o luxo de perder Não pode tomar dois gols Se tomar dois gols fica fora Aponta o centro do campo O senhor Rádio Zambrano Final de jogo do Morumbi Quatro para o São Paulo Está na fase de grupos O tricantel da Libertadores do São Paulo Diz poder ter oころ Umho Um